E Nozuki Hashibira é um dos personagens mais misteriosos e curiosos de Demon Slayer. Pela animação, tudo o que sabemos até agora sobre seu passado é que ele cresceu com javalis e entrou para a organização de caçadores após ter conhecido um caçador por acaso. E por causa disso ele é tão intrigante. Afinal, por que ele cresceu com javalis? E como foi que ele aprendeu a falar e se expressar morando com animais selvagens? Você vai entender esses e outros mistérios sobre nosso javali bombado agora nesse vídeo. Mas antes de tudo, eu quero te falar sobre algo incrível. Aqui no canal eu estou fazendo uma série falando sobre o distrito do entretenimento. Então aqui já tem vídeo sobre as esposas do Zui, o planejamento que eles fizeram para invadir o distrito da luz vermelha, as batalhas que aconteceram nesse arco como Tanjiro vs Daki, Daki vs Nezuko, Tengen vs Daki, Tengen vs Dutara e muito mais. Se você não quiser perder nada disso, tudo o que você tem que fazer é se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Dito isso, vamos ao vídeo. Depois que sua mãe, Kotoha Ashbira, se viu encurralada por Dolma, o Lua Superior 2, ela viu que havia apenas uma chance de salvar seu filho que ainda era um bebê recém-nascido. Kotoha havia sido encurralada pelo Oni no fim de uma floresta onde havia um precipício. No fim do precipício, havia um rio, que parecia ter uma forte correnteza. Desesperado e sem pensar tanto, Kotoha jogou Inozuki em direção ao rio e logo em seguida teve sua vida tomada por Dolma. O rio acabou levando Inozuki embora e por isso o Lua Superior não fez questão alguma de ir atrás do recém-nascido. Afinal, a queda era tão grande e uma criança recém-nascida não saberia nadar. Mas se existe um deus em Demon Slayer, ele foi muito bom com Inozuki. O bebê recém-nascido chegou em terra firme e acabou sendo salvo por um javali que adotou ele como se fosse seu filho. Inozuki então cresceu nesse ambiente selvagem com vários outros javalis que ele tratava como sua família. Aqui no canal eu tenho um vídeo falando somente sobre o passado dos protagonistas de Demon Slayer. E nesse vídeo eu abordo melhor essa história sobre a mãe do Inozuki. Quem quiser ver, eu vou deixar o link aqui nos comentários ou na descrição. Próximo às montanhas onde Inozuki cresceu, existia um garoto chamado Takaharu. Ele vivia com seu avô em uma casa tranquila. O sonho de Takaharu era ter uma esposa, e por isso ele era muito dedicado em ser uma pessoa boa e trabalhava bastante. Um dia quando o Takaharu estava voltando para casa, ele viu seu avô alimentando um animal estranho. Então ele entrou em choque. Ele começou a gritar e dizer para seu avô não fazer aquilo porque a mãe do javali podia descer a montanha e acabar atacando eles. Por isso o Takaharu espantou o animal. No dia seguinte, quando o Takaharu estava retornando para casa, Seu avô estava novamente com o animal do dia anterior em seu colo enquanto lia um livro. Novamente, Takaharu expulsou o animal e pediu para seu avô não ler livros para um javali. No dia seguinte, o pequeno javali novamente foi ao encontro do avô de Takaharu. O velho falou para o javali que o nome dele era Inozuki Hashibira, e que provavelmente esse foi o nome que seus pais haviam dado para ele, e por isso ele deveria cuidar com carinho. E pelo terceiro dia consecutivo, Takaharu voltava para casa quando viu seu avô novamente conversando com o animal. Dessa vez, Takaharu ao invés de conversar com seu avô, foi conversar com quem ele pensava até ali ser um javali, e disse para o pequeno javali que ele deveria ir embora e nunca mais voltar ali. Nesse momento, para a surpresa de Takaharu, o Inozuki falou suas primeiras palavras, e foram E ironicamente, ele falou isso enquanto dava um chute no rosto do Takaharu. E foi assim que Inozuki aprendeu a falar, e continuou aprendendo com o velho todos os dias, até que cresceu e se tornou Inozuki, o rei da montanha. Bom, eu sei que esse vídeo aqui foi um pouquinho mais curto, mas eu espero que você tenha gostado. E se você chegou até aqui, deixe aqui nos comentários, hashtag Baby Nozuki, para eu saber que você chegou até aqui comigo. E no mais, é isso. Te espero no próximo vídeo, um beijo, abraço e... Falou! E aí